Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu tava aqui paradinha, quietinha, mas me deu uma vontade de comer um bolo de banana. Inclusive, eu já até tenho essa receita aqui do canal, mas ó, foi bem lá no começo do canal, da minha trajetória aqui no YouTube. E eu resolvi refazer essa receita. Ela é super fácil, gente, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, vai ser ali na mão, ó, no fuê ou uma colher de pau que você tiver acessível aí na sua casa e fica simplesmente fofinho, delicioso e aquele cheirinho de bolo de banana pro café da tarde, a gente faz. Até você, que é o mega desastre na cozinha, tenho certeza que você vai conseguir fazer esse bolo e vai receber muitos elogios, viu? Então vamos deixar de conversa afiada? Ah, antes disso, você que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, toca no sininho pra receber notificação de todos os vídeos, porque tem vídeo toda semana aí que eu preparo com muito carinho pra vocês, tá bom? Agora sim, vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo! Pra começar na vasilha da batedeira, vamos colocar 3 ovos inteiros com 2 xícaras de açúcar. A xícara que eu tô usando aqui é de 240 ml e vamos misturar bem. Vamos amassar com o garfo 3 bananas. Quanto mais madura, melhor ainda. Ah, não esqueça, use banana nanica. Não precisa amassar muito, pode amassar assim grosseiramente que vai ficar uma textura bem gostosa no seu bolo. Pegue a banana, despeje nos ovos com açúcar que a gente já bateu, adicione meia xícara de óleo e vamos misturar bem. Agora vamos juntar ao creme 1 quarto de xícara de leite com 2 xícaras de farinha de trigo, intercalando. Por último, eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e misturar levemente. Vou colocar em forma untada com margarina e farinha de trigo, 21 x 8 cm é o tamanho da minha forma. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou 50 minutos no forno, agora para desenformar, deixe esfriar completamente. Esse é o resultado super, super fofinho. E aí, o que você achou do vídeo? Não falei que era super fácil de fazer esse bolo? Gente, faz, tem certeza, você vai arrasar aí, vai receber muitos elogios. E se você fizer, me marca com a hashtag receitinhas da Miriam lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Gente, obrigado pela companhia até aqui, por assistir o vídeo até aqui. Ah, e não esqueça, antes de sair desse vídeo, por favor, curte ele aí, compartilha nas suas redes sociais, que você vai me ajudar bastante, tá bom? Deus abençoe a todos, beijos, até o próximo vídeo, tchau!